E olha, sem perder tempo direto a notícia, mais quatro ocorrências de ataques de piranhas abanhistas foram registrados no último domingo, lá no município de Pão de Açúcar, que aliás é uma região conhecida como Praia do Rio São Francisco. Esse já é o segundo ataque em menos de uma semana. Vocês lembram, nós mostramos aqui no nosso fenômeno essa situação, no último dia 13 desse mês nós tivemos ataques aí a três, quatro, cinco pessoas, agora mais cinco pessoas. Vamos fazer o seguinte, vamos ao vivo agora, a repórter Beatriz Lacerda está comigo ao vivo, é o WTU ou a nossa querida Beatriz Lacerda que está conosco para falar? Isso, Beatriz agora exatamente, Beatriz Lacerda está comigo agora ao vivo para falar sobre isso e a gente quer saber isso, existe algum motivo para que esses ataques estejam ocorrendo nessas mesmas localidades, nessa mesma localidade, Beatriz? Tem sim, e os bombeiros vão explicar tudinho para a gente, serve de alerta para você que vai tirar o momento de lazer, de diversão nessa área de rio, aí como você disse na praia do Rio São Francisco, lá no município de Pão de Açúcar, tem que ter cuidado, viu? Quando você for lá passar aquele domingão com os amigos, com a família, de repente está relaxando e não quer passar por um momento desse, né? De dor, de susto, imagina só ser mordido, atacado por uma piranha, que é um peixe carnívoro de água doce. E a gente está chamando atenção aqui, pessoal, porque em menos de um mês já é o segundo ataque, exatamente no mesmo local, lá no município de Pão de Açúcar, nessa região lá da praia do Rio São Francisco, é uma região que as pessoas colocam mesas ali, barquinhos e mesas bem na beira do rio e ficam comendo. E enquanto estão comendo, a comida vai caindo na água e isso atrai os peixes, as piranhas, elas vêm em busca de comida e aí acabam mordendo os pés dos banhistas. Quem vai explicar pra gente agora por que as pessoas devem evitar essa prática se não quiserem ser atacadas, né? É o sargento João Andrade, do Corpo de Bombeiros, muito bom dia, né, pro senhor. Exatamente esse é o motivo, né, que está atraindo essas piranhas, é o fato dos banhistas estarem consumindo alimentos na beira do rio. Boa tarde. Boa tarde, Beatriz, boa tarde a todos. É exatamente isso. Na verdade, são duas situações em que essa espécie, ela ataca, né? Uma é pelo instinto de proteção dela ou da prole, então no período de desova, ela tende a proteger a sua prole e também em busca de alimentos, né? Então, a partir do momento que as pessoas se alimentam na margem do rio e deixam cair resto de alimentos, eles são atraídos e acabam por pegar essas pessoas também e causar esses ferimentos. Curioso é que foi no mesmo local, né? No dia 12, seis pessoas foram vítimas de ataque, do mesmo jeito, estavam lá se banhando, consumindo alimentos quando foram atacados por essas piranhas. Agora, no domingo, dia 19, foram mais quatro vítimas, dois homens e duas mulheres. Como é, assim, o perigo que isso tem, a gravidade dessa mordida? Lógico, todos foram atendidos ali no hospital próximo e passam bem, mas é uma mordida e tanto, né? Isso, esses ferimentos, de um modo geral, eles são ferimentos leves, eles são tratáveis no local mesmo, através de uma limpeza do local e da aplicação de curativos. Em alguns casos, na verdade, desses dez casos recentes, apenas um foi preciso ser encaminhado para a unidade de saúde, que foi um caso um pouco mais grave. Mas, de um modo geral, são ferimentos leves, tratáveis no local. Então, o que vocês do Corpo de Bombeiros recomendam para os banhistas de forma geral, né? Não só ali, nesse município, mas em toda a área aqui que é banhada pelo rio, todo mundo gosta de tomar banho, certamente não é o único lugar em que as pessoas se alimentam na beira do rio. O que vocês recomendam? As principais recomendações é evitar o consumo de alimento nessa região, verificar a presença ou não dessa espécie no local, né? Então, se vê que tem essa espécie próximo à margem ali, evitar o local e principalmente o consumo de alimento. Com relação ao período do ano, tem alguma coisa a ver o período que a gente está? Essa espécie, ela se reproduz várias vezes por ano, né? Então, durante todo o ano, mas principalmente no período mais quente, essa região, ela fica mais propensa a ter esses ataques. Agora, mesmo as pessoas somente se banhando, né? Sem estar necessariamente consumindo alimentos, elas também não estão livres do risco de ataque. Sim, por isso que a gente é alerta de, além de não consumir, verificar a presença desses animais nessa região. Essa espécie especificamente que a gente está falando, né, Sargento, é a pirambeba, que é uma piranha branca menor, essa que consegue chegar mais próximo da margem do rio. Isso, é. Na verdade, a piranha também chega, mas essa região, ela tem bastante pirambeba. Essa espécie pirambeba é uma espécie um pouco menor do que a piranha comum que a gente está habituado a conhecer, mas ela também é carnívora e ataca tanto quanto a piranha comum. Então, tem que ter cuidado, né? Evitar o alimento é o principal dica. Positivo, isso mesmo. Obrigada, Sargento João Andrade, do Corpo de Bombeiros. Nós agradecemos e o Corpo de Bombeiros está sempre à disposição para ajudar a população. Obrigada por suas informações. Wilson, você tem alguma pergunta para fazer para a gente? A informação é muito importante, porque como você bem disse, tem menos de uma semana nós tivemos um outro ataque também, na mesma localidade. E como você bem citou, Beatriz, as pessoas colocam nessa praia do São Francisco as mesas dentro d'água. Então, você fica praticamente com os joelhos dentro d'água, sentados ali e tal. E aí, começam a comer e tal e tudo mais. A comida vai caindo ali, como disse o próprio Sargento Andrade. E aí, as pirambebas, que são menorezinhas, conseguem se aproximar dessa profundidade que não é tanto aí, enfim, conseguem chegar nos alimentos e acabam mordiscando aí os pés e os joelhos das pessoas. Agora, eu queria saber se elas estão em época de reprodução. Porque ele falou, por exemplo, que está defendendo a prole, defendendo os filhotes também. Por isso que elas acabam atacando, sendo mais agressivas. Eu queria saber do Sargento Andrade, Beatriz, se elas estão também em época de reprodução. Isso pode ter colocado elas um pouco mais agressivas. Sargento Andrade, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta. Boa tarde, Wilson. Sim, é provável que esse período agora seja um período de reprodução. Como eu falei, essa espécie tem um período de reprodução múltiplo durante o ano. Várias vezes ao ano, principalmente nesse período mais quente. Então, é provável que agora a gente esteja passando por esse período, que é um período de reprodução dessa espécie. Mais um motivo para... Isso, perfeito, Beatriz, muito bem. É mais um motivo para a gente poder se preocupar e não colocar os pés nessa água nesse momento. Agora, isso pode estar causando também, Sargento Andrade, por conta da quantidade de água, os metros cúbicos que foram abertos das comportas também. Isso aumenta a quantidade do fluxo de água. E os peixes são muito inteligentes. A própria natureza faz o instinto. Quanto mais água, mais alimentos, mais reprodução, mais elas acabam, inclusive, ficando mais ousadas. Seria isso também, Sargento? É possível que isso aconteça, Wilson. Na verdade, como eu falei, esse período mais quente, o metabolismo dessa espécie está aumentado também. E aí, tanto aumenta a questão da reprodução, quanto a necessidade de alimento dessa espécie também. E aí, quanto a necessidade de alimento dessa espécie também.